eu e o kevin havíamos conversado sobre a situação de zonas saberem aonde fica a vila dos ferreiros então decidimos encontrar com luz a caminho de lá não estava por fora não sabe de nada que é vim que que seu povo é porque que está sendo fumaça da cabeça dele gabar mas é se ouviu que ele falou eu vi que querendo ferreiros ela está muito perto mas assim a gente está chegando pera a gente a gente a gente precisa e precisa e o gabriel eu tô preocupado está vindo vem ver que a gente vai ver como assim a vila de ser atacada que o pessoal falou foi realmente verdade que a galera encontrou a vila impossível como eles encontraram pera eu não tô vendo nada aqui normal até onde eu tô vendo chegando comendo vai tão longe não cara caramba é porque eu sou muito rápido foi mal é o sistema que susto que eu tomei cara de verdade é a vila a vila está aparentemente não é esse é esse é ótimo então porque que tal então porque que o corpo está falando que o o que o povo está falando você não parece que é isso deve estar em sair vai ficar com o rio gabriel meu deus tá agora o corte do corpo que é isso que é que é isso que é destrói tudo ai velho está chegando caramba que é a respiração do coelho pessoal se liga a a venga a venga com o tempo que nem acertou que nem o alcone eu tô com o joni tá bom tá bom é caramba que a 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 não se uma neve em cá vem cá o traidor luta comigo com o jovem daqui para o senhor estava atacando mesmo para cima com tudo agora calma calma mano eu to me saindo bem, to quando tiver to ataque do Johnny calma previsão de hoje raios e relâmpagos ele ta falando, ele vai acabar Johnny, Johnny, ah ta aqui come, come pra recuperar deixa eu comer aqui eu to tancando muito, eu tanco muito toma Johnny os cara me acertaram uma atrás a outra aqui, caramba, cadê o Luiz, o Luiz ta caindo droga, se pegaram ele já era Gabriel, cadê o Gabriel, eu to com o Johnny vem cá Gabriel, foi mal foi mal, Kevin então você ta aqui na coxinha Kevinz, ativa a marca ativa a marca também, vamo de marca vamo de marca, vamo de marca regenera um pouquinho o cara tem tudo mano, não vai regenerar não não vou deixar calma, tem que eliminar eles ooooooooooo alguém sai daqui o Johnny fica o tempo todo no meu caminho tá, eu vou focar um pouco o Johnny matou o Luiz o Luiz não foi de benção morreu, morreu com meu raio droga, droga, Gabriel, seu Deus não da, vamo embora vamo recua, recua, recua vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá a tarde você, olha pelo mapa vamos, 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 caramba, cadê o Luiz aí, ah ele morreu ele morreu, ele morreu corre Gabriel, aproveita que o gol saiu, eles não vão continuar sem o gol cadê você, cadê você, eu to aqui, to aqui em cima, to aqui em cima cara, eu não entendi nada, o que aconteceu, mano só do nada tava sendo atacado por tudo o Luiz morreu eu meio que, não tô com ela total, eu esqueci de usar a marca totalmente como assim, ela total? depois eu te explico, mas, acho que eu fiz bosta eu podia, eu podia ter matado o Johnny não, é como eu te falei no começo, cara isso tudo é culpa minha, eu que deixei vazar as coordenadas ai meu Deus, Kevin tá, mas a gente precisa na realidade, Gabriel encontrar o Luiz, porque... outra coisa, outra coisa, o laboratório ai, caramba, tá, seguinte a gente vai ter que dar um tempo vamos ter que esperar e voltar pra lá Kevin, se eles não conseguiram entrar no laboratório ai, Kevin, a gente tem que voltar rápido mas, tá, pera, o Co voltou o Co, o Co não voltou mano, é muita riscada a gente ir lá agora a gente tem que ir, é o único jeito de vencer deles é a pesquisa a gente só precisa saber se o laboratório ainda tá lá se eles não cavaram o chão cara, olha e corre, se vier porque três sozinhos não tem como qualquer coisa, qualquer coisa além da minha velocidade, eu consigo correr mais rápido que o Rengoku só tem dois, você consegue tá, vai, vamos, 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 vamos é só uma olhada Gabriel, Gabriel, é só uma olhadinha tá, tenta não deixar evidente que a gente tá procurando algo tá, a gente vai só pera, é a primeira casa, não é? é a casa destruída, Gabriel ele tá ali, ele tá ali, não tá ali depois volta aqui tá, tá, mas eu acho que não tá destruída no chão cara, eu também não vi tipo um buraco assim no chão então, pode ser que seja tudo bem por lá ai, que droga, que droga tá, se a gente tivesse colocado mesmo se eu tivesse focado no experimento das flores de glicina duvido que eles teriam entrado aqui, tá? cara, certeza que eles não chegam perto tá, 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 vamos passar aqui pro outro lado tá, peraí, 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 o Luís, o Luís sim, é isso que eu tô te falando vamos nos encontrar com ele, vamos talvez ele tenha renascido lá no ponto da casa da borboleta ele perdeu uma vida cara, eu sou o único que tem três vidas agora pois é, amigo, vamos pra lá? vamos tá, esse ataque aí foi totalmente inesperado acho que nem um de vocês dois tava a par disso, correto? bom, pra falar a verdade eu acho que todo mundo todo mundo aqui não, né? eu e o Gabriel ouvimos o que eu vou falando então, não foi bem de surpresa cara, foi de surpresa hoje é, na verdade bom, eu e o Kevin e o Luís conversamos bastante e decidimos que isso é uma coisa que eu precisava contar ainda hoje pro Noah o Kevin, ele fez uma grande besteira como líder dos Ashiras, eu terei que puni-lo contudo, eu também contei a ele sobre a minha marca do caçador e sobre a minha grande evolução e que eu não havia utilizado todo o meu poder e se eu tivesse ido com tudo desde o início possivelmente a vila poderia ter sido menos destruída ok, tudo bem eu meio que chamei o Noah e ele já tá chegando por aqui não, provavelmente ele vai vindo dessa direção que é a direção onde a gente vem pra chegar na Vila dos Ferreiros e... olha ele ali vem aqui, vem aqui peraí que eu tô indo é, acho que agora ele nem imaginou o que pode estar acontecendo cheguei, oi ele nem imagina o que considera que tá acontecendo o que você quer, Kevin? olha... como é que eu vou te explicar isso? hoje, o que aconteceu? não tô entendendo seguinte, não sei se você ficou sabendo que já estavam falando sobre alguma coordenada da Vila dos Ferreiros que tinha vazado hum... não você não tava sabendo? não por quê? escuta, duas coisas a primeira é que foi sem querer a pessoa não queria fazer isso ela não sabia que fez isso foi sem querer então, você tem direito de estar distraçado do jeito que você puder é o seu direito ficar desse jeito então, mas tenta pensar de uma maneira mais calma calma fica calmo fica calmo eu acho melhor te mostrar acho melhor te mostrar vem comigo ô Gabriel, o que que aconteceu aqui? o que que a Vila dos Ferreiros tá destruída? os Luas vieram aqui e fizeram isso e quem que vazou a informação que a Vila era aqui ninguém sabia? foi o Kevin foi quem? o Kevin deixou a condada vazar eles vieram pra cá checaram a informação depois vieram os três ah, só que antes o nosso Corvo avisou que tava tendo um ataque então a gente veio pra cá rápido veio tentar proteger a Vila o mais rápido possível o que não foi suficiente e... eu... sei lá eu me esqueci de utilizar a minha marca total então tipo assim eu sequer consegui fazer alguma coisa e o pior de tudo foi que o Luiz ainda morreu tá, tá o Luiz morreu eles invadiram aqui destruíram a Vila e... você não vai fazer nada sobre o Kevin eu tô entendendo eu não tô entendendo você é o líder você não fez nada sobre o Kevin você é o líder você tem que botar a ordem eu vou fazer, eu vou fazer eu já falei pra ele que ele vai ter que arcar com as consequências do que ele fez porque olha só é porque... não é porque ele é seu amigo que você... você deve passar a mão na cabeça dele e falar que que tá tudo bem porque não tá tudo bem ele vai zoar olha o que aconteceu com a Vila como é que eu vou fazer as nitirins? como é que eu vou consertar as nitirins? olha, a gente conseguiu remover os moradores e eles não morreram tipo, nenhum morador morreu a gente conseguiu pelo menos tirar todos eles dessa área aqui ah, mas agora você sabe que vai durar um tempo até a gente construir alguma coisa ou a gente achou algum lugar não sei se vocês acharam algum lugar pra gente tentar pelo menos... se reerguer é, e consertar as nitirins se as nitirins vocês tiverem é, danificada a minha também tá... tá quebrada, muito quebrada essa batalha aqui nossa, lascou o todo você não tem noção é, eu sabia que um de vocês iria atacar a nitirin quebrada se eles atacassem aqui mesmo tá, mas esse aqui é o estado de como ficou a Vila dos Ferreiros infelizmente olha, eu acho que também pode dizer que foi por negligência minha ah, peraí, calma calma, calma, calma é por aqui calma vem, vem comigo tá, vai rápido o que 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 tá fazendo eu não tô entendendo aqui era por... mais ou menos eu acho que o laboratório do Kevin acho que não tem uma pequena depois vai ter que voltar aqui porque se isso aqui tá fechado o chão tá plano significa que o laboratório do Kevin tá salvo então a gente tem as pesquisas ainda da cura tá, que a gente pode usar contra os lua superiores sim, sim, sim eu vou ter que chamar o Kevin urgente pra ele vir checar as coisas mas eu vou dar um jeito nisso, tá? ah, falando nisso eu não te contei uma coisa né eu contei até pro Kevin mas é... eu não sei se ele te contou o que? o... é... ah, acho que é 3, 2 dias atrás o lua superior 1 veio atrás de mim pra me chamar pro time dele você tá sabendo disso? sim, eu tô sabendo eu sempre tô sabendo de tudo o que tá acontecendo fica tranquilo ah, tá e aí... sabe que ele me matou né? é, isso eu sei tipo assim é... o problema agora é que no nosso time eu sou a única pessoa que tem as 3 vidas é, de fato porque o lujo morreu né? ele não deveria ter morrido meio que foi culpa do Kevin também né? porque basicamente sim, ele vai ser... ele vai ser punido não precisa se preocupar com isso eu vou dar uma punição pra ele eu sei que você tá irritado e por enquanto eu não quero nem olhar na cara dele porque... eu não sei nem o que eu faria tô do direito seu é, mas... é isso tá, eu vou... fazer minhas coisas eu tenho que fazer... outra coisa pra mim fazer... pra mim começar a fazer as mentirinhas também né? porque pelo que parece foi tudo devastado olha, é... eu não sei se isso aqui tem conserto mais mas... eu posso te dar a minha... a minha mentirinha? eu acho que isso aqui não tem conserto dá uma olhadinha aí ó é... ixi... tá bem... bem danificada toda arregaçada né? é... mas... tá, eu vou tentar dar um jeito se eu conseguir dar um jeito eu te falo ok por enquanto você pode... sei lá utilizar essa mentirinha aqui pelo menos pra tentar se proteger né? tá bom essa mentirinha aqui é diferente pra você que fez? aham ela é a mentirinha da planta derivação do vento usa ela pra bater em alguém pelo menos tá bom olha, desculpa não ter conseguido fazer nada em relação a vila tá? é... agora que já foi já passou né? mas... é... vê com o Kevin que você vai fazer com ele tá? tá, tá bom espero que ele não passe batido até mais a vila dos feiros foi totalmente devastada porém tudo sempre tem uma razão e a esperança renascerá com a luz do sol no... é... 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 E aí